É, e as vezes o pessoal vende umas armas, cara, eu vejo tanta coisa no Brasil, tipo, a galera entusiasmada em comprar uma R15 da Colt, talvez pelo nome Colt, mas o que que tem de mais uma R15 da Colt? Não tem porra nenhuma de mais. É, tipo, existe, eu tenho a R15, tinha, né, a R15 montado, né, que a gente comprou só o lower, fizemos as peças como o Vasco, esse aqui é o R18, montado, esse é o lower de R15, eu comprei só o upper da Browns, eu comprei só o upper, coronha da SIG, pistol da SIG, 1913 da SIG, lower de R15 e o upper do R18 ou BRN 180. Mas não troca de jeito nenhum um R15 desse aqui por um R15 SIG da Colt, claro que tem os da Colt que são melhores, mas é igual opcional de carro. É, tipo, eu acho legal, tipo, por exemplo, o R15 da SIG, eu acho um R15 bonito, o da SIG. Ah, o Daniel Defense? Magnífico, não tem o que comparar. Sim, é um R15 aí, vamos falar assim, o dobro do preço de um R15 baratinho, que céu, um R15 da SIG. É, o gatilho, tudo dele é loucura, só que ele também tem a base e tem os mais opcionais, igual o carro, como eu falei, igual o carro. Melhor exemplo que você dá de arma, que tem a mesma plataforma, o mesmo tamanho e tudo, é igual o carro, tem os que tem mais opcionais, tem os que eu tenho mesmo. É que às vezes eu fico vendo, bater no Brasil, a galera me fala, ah, é que você conhece da Springfield, aquela linha Scent. É bonito, boa, inclusive o Bruno, que é o dono da XC e o dono da Minifix e da Rony Badger, ele tem um Scent pequeno. O PDW, que é do tamanho da Maxine, no Brasil a galera não conhece. Cara, maravilhoso, o DL-556. Só que o que acontece? Não, mito, o DL-300 Blackout, o grande dele, ele tem um Scent do grande, que foi o primeiro R15 que ele comprou, porque eu que introduzi ele no 656, eu que introduzi ele no mundo das armas, o mosquitinho mordeu ele, eu já era, eu já comprando tudo. A melhor coisa que tem é ter amigo rico. É, eu sei disso, eu sei. Os caras compram tudo e a gente salvar os antes. Aí, ó, aí, ó. Comprar barco pra quê? Eu quero ser amigo que tem barco, eu preciso lavar, eu preciso tirar da água, fones. Desse jeito. Mas eu vejo a galera vendendo no Brasil, tipo, não é um R15 caro, é um R15 de mil, mil e poucos dólares aqui, mas a galera vende pelo triplo do preço que vale no Brasil. E, tipo, cara, eu escutei a galera falar, sabe aquele primeiro R15 que você tinha, aquele Diamondback? Diamondback, sim, que eu tinha visto. É um R15 honesto. Muito bom, muito bom, inclusive arrependi de ter vendido ele, eu vendi do meu cunhado, arrependi muito. Ele era muito bonito, ele era um Cinza, tipo esse... É um Tung Stand, né? Um Tung Stand Grey aqui, da SIG aqui, parecido com ele, um pouquinho mais claro. Alucinante, era 556, 7 polegadas e meio. Era um Pisto. Era um Pisto, 7 polegadas e meio, cara, lindo, lindo, eu botei um 4Grip nele na frente em 45, aqui você não pode, né? Não pode colocar vertical grip. Não pode colocar vertical grip se o cano for menor de 16 polegadas, a não ser se for uma SBI. No Brasil é liberado, sim. Aqui não pode. Então, cara, alucinante. Eu vejo batendo lá, o pessoal fala, ah, eu vi o Hyundai, porque a galera não conhece. Há pouco tempo atrás, o cara me mostrou a foto do R15 Side Charge. Se a gente ver Side Charge, a gente já sabe que é baixo custo. Baixíssimo. É um negócio mais baratinho. Além de ser baixo custo, é certeza que ele vai engasgar. Vamos falar assim logo, é certeza sim que ele vai dar uma engasgadinha. Eu comprei aquele AR762x39, ali, Pisto, Side Charge, ele não é que ele não engasgou, ele nunca funcionou. Aí. Eu só encostei ele ali e falei, não vou mexer nisso, já faz um ano que ele está encostado. O barato... Não é questão de ser Side Charge, é questão de querer o barato. É, o barato sai caro, né? Às vezes o barato sai caro. E o cara falou da marca, eu nunca tinha ouvido falar da marca, nem lembro pra falar agora. Aí eu fui dar uma pesquisada, é o pessoal aqui de Longwood, aqui de Orlando, do lado de Orlando. Aí eu parei um dia, eu fui abastecer, eu parei lá perto e falei, aqui perto. Cara, dá um beco menor que a minha garagem. Os caras têm um CNC, eles fazem um receiver, aí compram o amper de uma empresinha, um caninho lá de uma loja de uma outra empresinha. Comprei grande quantidade, porque eles têm o FFL, que é a licença de arma, que eles pagam mais barato porque eles são distribuidores. Aí eles montam, dão uma pintura legal, uma pintura eletrostática legal, tal, o Seracote bonitinho. Aí botam no mercado como se fosse, uau! Não, cara, é uma arma xexelenta. E, inclusive, tem empresas pequenas de porte também, pequeno porte, que são bem honestas. São! A Moriart, por exemplo. A Moriart de Miami é magnífica. Cara, é pequenininho também, não é uma montadora grande igual ao Cote, com nada. Eu sou muito mais um riff da Moriart, do que esses baratos de arte. É que agora ficou especialista em pistol 308. Verdade. 7,5 polegadas, 10,5 polegadas e barato. Que tem um vindo aí. Vamos deixar para a próxima. Barato! Que nem o nosso amigo sabe. Ah, velha da puta! Tarantéticozinho. Cara, puta, um de 7 polegadas e meia. John Wick 308, preto com bolt dourado. Aquele filme do John Wick, que ele está usando aquelas PCC lá, aqueles R59 milímetros. Precisa de mais poder de fogo. Pega a porra do 308 com o drill de 50 da Megipul, não para de colete nenhum. Ah, porra! Mas não criticamos o fato dessas empresas serem pequenas, como você mesmo. Não, não, não. Mas o preço que a galera vende no Brasil é meio abusivo. Tipo, uma arma dessa que não é para valer. Cara, 700 dólares aqui. O cara tem que lucrar o dele. Porra, mas não fazer duas vezes o valor que faz no Brasil, cara. É o que eu sempre falo. O brasileiro é o louro do brasileiro. Em vez do cara fazer um preço honesto, o cara vai lá e quer botar a margem. Mas aí você vê, eu vou te dar um exemplo de alguma coisa que aconteceu no Brasil, que você vê que quando chega uma empresa com vontade de trabalhar, ele consegue abaixar o valor. Quanto custava uma Glock no Brasil? 15, 20. Quanto custa uma Glock hoje em dia no Brasil? Eu vi por 7,5, um mês atrás. Por quê? A Glock entrou dentro do Brasil direto para poder vender. Então você vê por aí como é que funciona. Mas aí o pessoal fica naquela punhetação. Eu não sei, é vontade de tomar no cu. A verdade é essa. Aí, mas é G3. Carlinho, qual que é a diferença da G3 e da G5? Tirando o Grooving, tirando o Backstrap, tirando alguma pecinha de gatilho. E tirando a mola dupla, tirando a posição ambidestra de uma G5. É a mesma porra da arma, cara. É a mesma coisa que você comprar do lado. Se você virar comigo e falar assim, eu sou canhoto, eu quero comprar uma G5. Beleza, top. Por quê? Você é canhoto. Tá ali a posição ambidestra. O cara se dispõe a pagar 40, 30% a mais do valor. Cara, é a mesma porra da arma. Para que esse tesão de se fuder? Ah, você quer roubar meu dinheiro? Toma. Não posso ver alguém tentando me roubar que eu quero dar meu dinheiro para ele. Não, eu já acho que o outro ponto que eu acho disso aí, eu saí do Brasil há muitos anos Você vem para cá menino, né? Você vem para cá com 21 anos. Eu estou com 42 agora. 21, 21. Você dá mais tempo americano do que brasileiro. Então, cara, eu acho que é muito a parte da mentalidade. Eu quero mostrar que eu tenho o melhor. E isso influencia muito dentro do Brasil. É aquele negócio de querer mostrar que pode mais. Cara, eu cheguei na conclusão. Para eu pagar, sei lá, 30 mil. Eu andei vendo Springfield Science no Brasil a 30 mil. Estava 14 mil 1T4. Eu pago 14 mil 1T4. Vamos falar uma besteira. Eu não posso falar muito isso porque eu tenho acesso... Lembrando, lembrando... Que a gente tem acesso aqui. Que a gente está dando opinião. Sim. Opinião fecal. Sim, vamos lá. Que eu acho que você acha. Vamos lá, é. A gente tem especialidade espinada. Vamos falar, é opinião... Isso aqui é hobby. É opinião minha. E eu posso dar opinião nas coisas que eu acho que eu... Eu adoro falar, é minha opinião fecal. É, eu tenho minha opinião porque... Eu não tenho só a... Eu não falo só o que eu gosto e não gosto. Eu tenho a arma para provar que eu gosto. O que é melhor, o que não é melhor. Então vamos supor assim. Se eu não tivesse condições de ter uma MCX igual eu tenho. Ou de ter uma Battle Arms igual eu tenho. Não tenho condições de ter essa arma. Eu moro no Brasil, blá blá blá. Em vez de eu me matar e pagar 30 mil reais numa arma dessa. Eu compro uma T4 e troco os acessórios dela tudo. Certeza... Certeza absoluta que eu faço uma T4 ficar muito melhor do que muita arma aí, cara. Trocou o conjunto de gatilho. Certo? Botou o gas tube daquele... Low profile. Low profile. Trocou o handguard na frente que eu acho muito feio dele. Troca o delta ring, troca o handguard, bota um nut, o barrel nut e põe um quad rail flutuante. Acabou. Vai ficar uma arma do caralho porque a plataforma é a mesma. Na pior das hipóteses, o cara compra um kit Magpoo que vem uma coronha e um pistol grip. Já muda. Sim, que é bem barato, bem aqui, né? E não é liberado, né? E tipo, coroa e pistol grip eu acho que não é controlado mais ou menos. Não, hoje em dia tem magazine, você pode comprar esse magazine, red dot, gatilho. Mudou muito a legislação no Brasil. Gatilho eu não sei se tu é legal. É, não, acho que... Dá um leve em considerar essa coisa que estamos falando aqui. Eu não sei, eu não sei porque... É a opinião fecal. Tudo que eu tenho aqui é comprar nos Estados Unidos é meu aqui. O que a gente faria. Sei lá, se pega um T4, cara, tipo, se eu não pudesse, se eu não pudesse comprar... Se eu não tivesse, quisesse ter tantos calibres diferentes, eu compraria um, 556 e implodiria ele de kits. Tipo, eu gastaria o preço excedente em munição e peças tipo, red dot, pistol grip, coronha, ou seja, o pulimento de gatilho. Não, não, se eu pego no T4, você compra um kit de gatilho. Um kit de gatilho aí bacaninha aqui, você tá ligado, você vai pagar aí 200 dólares num gatilho bom. Muito bom. Mas vamos supor, no Brasil, o cara que não tem acesso, paga um armeiro pra pulir o gatilho. Você tem que... O gatilho... Eu acho o gatilho da R15 um gatilho legal. Eu acho... Eu acho melhor o gatilho do AK. Eu acho muito melhor o gatilho do AK. Porque o gatilho do AK é original. Mas, moço, eu acho melhor. Sei lá. Não gosta de AK. Vamos ver. Eu gosto do meu. Você gosta só porque foi eu que eu montei pra você? Claro. Presidente, hein? Aí, viu? Por isso que não funciona. Ah, o teu é aquele bug, é o que tem o stop, viado. Você comprou sem saber, né? Não, não sabia. Foi porque eu tirei o magazine pra você ficar olhando. É, porque eu tava olhando e não conseguiu mais alguma coisa, viado. Vamos ver. Eu gosto de gatilho de AK. É um gatilho leve, ó. 6.3. É a mesma coisa com o gatilho. 6.3, mano. Tu que pariu. Essa arma ficou linda, 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 linda. Ó. O do AR-15 é 7.5. É mais pesado que o do... Nesse aí, né? Nesse daqui. 7.5. Então, cara, é... Não adianta eu querer falar, ah... Esse aqui é pior do que esse aqui, é pior do que aquele ali. É gosto, cara. Claro que tem as armas de baixo custo que vai falhar mais rápido, vai quebrar mais rápido o gatilho, vai ser mais pesado. Não vai ter tanta velocidade, mas... Não é justo você comparar uma arma dessa com uma arma dessa. De repente, o cara economiza comprando uma Glock, ele quer competir de PSC, ou seja, atirar o prato metado. Sim. O que ele economiza, ele bota upgrade numa Glock, comparado com uma tanfolha, custa, sei lá, 40, 30 mil reais. Ele paga 7 disso aqui, ele faz o upgrade dela, ele gasta em treinamento e munição, e ele vai atirar melhor com o cara usando um trem desse numa competição. Lembrando que o que faz a competição não é simplesmente arma, e sim um atirador. Como diz... Eu consigo provar isso com um monte de cara que eu conheço. Como diz comigo, não. Não é o avião, é o piloto. É questão de gosto no final do dia, sabe? É que a gente aqui tem a opção de ter quase tudo. Sim, sim. Mas, tipo, se eu pudesse ter uma pistola, eu teria a Glock. É, custo-benefício. Tá falando de custo-benefício. Eu teria só a Glock. É, eu teria a Glock e uma SIG. Porque elas estão ali na mesma variação de preço. Não essa SIG em si, mas tem a SIG, essa aqui é uma P320, vamos falar assim, né? Ela é uma P320, com tubistênio, que é a SIG. Mais uma SIG comercial. Mas você pega uma SIG comercial que compete com a Glock, é o mesmo valor. Eu não gosto de SIG porque eu acho ela muito alto. O slide dela eu acho muito alto. Eu gosto do perfil da SIG. Aí já bate mais uma vez no gosto. É, é o culo, né? Cada um tem o seu. Mas, tipo... Posso muito de Glock, tá, gente? Eu tenho... Uma, duas, três, quatro... Eu tenho seis Glocks. Eu adoro Glock. Se eu pudesse ter uma arma, seria a Glock. Só ela. Você fala assim, você tem direito a uma arma. Essa uma arma é a Glock. Eu não porto Glock, você sabe por quê? Eu não... Eu não me considero... A palavra é que se eu for escolher uma, eu vou escolher a XC. É uma para tudo, né? É. É, é. É uma da XC. Se eu só tivesse 10 mil dólares. Você fala assim, você pode escolher uma arma. Se eu tivesse pouco dinheiro, aí assim... Custo-benefício. Eu tenho pouco dinheiro. Custo-benefício. Pouco dinheiro, né? Custo-benefício. Cordinho no pescoço. Claro. Não teria isso. Claro. Com certeza. Nada supera isso. Com certeza. Porque se você tiver o tesão de... Ah, ponto 40, eu queria 9 milímetros. Você põe 90 dólares e você tem uma 9 milímetros. Isso aqui nos Estados Unidos, tá? Aqui. No Brasil, não pode. Você quer ter uma PCC, você põe um kit... Mete o kit Ronin. Mete o kit Ronin nela. Põe um KPOS. KPOS. Qualquer coisa. Você tem uma PCC. Eu tenho o kit Ronin, né? É, eu tenho os dois aqui. Se você quer um magazine alongado, ela tem. Você compra de 33 tiros. Que, inclusive, eu tenho 4. Mas é o que eu falo. Se eu tivesse custo-benefício a aquisição... Querido, Brasil, demora a aquisição de uma arma. Cara, eu sei que é só a arma. É. É, absurdo. Inclusive, tem um amigo nosso. Eu vou falar o nome dele. Tá no... Já comprou até 4. Pô, já faz quase 6 meses. Não chegou até agora. Tá pra chegar. Eu teria só a Glock. Mas no Brasil. Se eu morasse no Brasil hoje, eu iria de Glock. Agora, você terá pra gente falar assim. Você pode escolher uma pistola pra você ter. Qualquer valor que fosse. Ou seria a XC. Estacar XC. Ou seria a Combat Master. Do Tarantático. Não a Sand Viper. Sand Viper. A melhor arma que eu já tirei na minha vida. Pra mim, melhor que a Atlas. Porém, é gosto. Eu não gostei da cor. É aquele... Vai da pessoa. Então, eu compraria, ok. Compraria ela e mandava ela ficar preta. Ou Tombstone Great. As cores que eu gosto. Agora, eu... A Combat Master. A 2011. Combat Master. A preta. Do John Wick 3. A 2011. Gosto aqui. Ela é melhor do que essa pra tirar. Um pouquinho assim. Um ajustezinho. Um polimento de gatilho um pouquinho melhor. E um aliviado um pouquinho melhor na hora de puxar. Mas é... Dois steps em cima. Que é... Pra quem não entende tanto e não atira tanto, talvez não vai sentir diferença. Se fosse uma arma super... Se eu tivesse, sei lá... Seis mil dólares pra comprar uma única arma. Eu não comprava nem a Combat Master. Ela é sete mil e quinhentos. Não. Eu tô falando seis mil porque eu já sei direto onde eu vou. Eu compraria a versão top da... 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 Eu compraria a versão top. Cara, eu nunca tirei com ela. Já peguei uma na mão. Sim. Eu peguei na mão. Eu compraria ela. Porque ela é extremamente precisa. Não sei porque eu nunca tirei. Extremamente precisa. Só vi vídeo. E... Ela é bem portável. Ela é compacta. Eu vou assistir. E você não vai gostar dela porque ela é dual tone. E o tone do meio é o mesmo tone da Sandviper. Aquele cobreado, né? É. Só que é mais puxado pro bojo. Mas eu... Não, eu peguei na mão. Eu mexi com ela já. Eu se eu tivesse... Inclusive... Uma opção cara. Inclusive a que eu vi, ela tinha dois slides pra você trocar. É, essa a versão. Se eu tivesse uma opção cara, seria essa a casa do opção. Pode botar o redote, que ela já vem com o osso, já vem com tudo. Seria essa. Só ela. Se eu tivesse... Essa a única opção de uma super arma era a ele. Eu... Na hora que eu melhorar a situação, eu vou acabar com o problema daquele. Sim, né? Não, não. Não porque ele tem nada demais. Por que que acontece? A Glock... Ela usa um sistema de... Derivado da Browning High Power, que quando o projétil deixa o cano por alguns milímetros, ela cicla o cano. Então o cano fica estabilizado até o projétil deixar ele. O que não acontece em outras armas. Pelo sistema de Grist Block dela aqui. A Alien Algo, ela tem um pistão. Um pistãozinho. Então ela tem um furo aqui embaixo, um pistãozinho. Na hora que o projétil deixa o cano, a pressão cai e aí ela cicla. A Glock é o mesmo sistema de... Até mais leve que ela. Mas eu diria a Alien Algo só porque eu acho aquela tecnologia, tipo... Muito bem aplicada. É curiosidade mecânica. É, é questão de gosto. Eu já te falei, eu se eu tiver que escolher uma, eu vou dar pra um Batman C21. Que é incrível. Não, é um absurdo. Eu acho até melhor do que a minha Stacato XL. A diferença é que a minha Stacato XL é metade do preço. Que diferença? É bem diferente. E pra gente que... Um pouquinho mais da metade do preço. Essa aí é... Bota 4 mil com o TAC, com o TAC, com tudo. A outra é 7,500. E pra gente que não atira tanto, a gente tem... E ela é anunciada no site do Tarantético por 6.900 e pouco. Mas ninguém tem, tá lá fora de sobra. Quando tem, nego tá cobrando 600 conta a mais. Quem tem. E pra gente que nem atira tanto, a gente nem vê diferença entre essa, Stacato e aquela... Vê um pouquinho, mas não vê... Eu sou um atirador muito bosta pra ver, eu não consigo... Ah, e voltando aí ao assunto que a gente falou dos caras pequenos, a gente não pode esquecer não. Tem um cara que a gente conhece, eu conheço ele pessoalmente. Não, eu conheci através de você. Sim, mas eu conheço ele pessoalmente, tenho o telefone dele e tudo. Já fui lá no shopping dele algumas vezes. Já fez picanha pra ele. Já fiz picanha pra ele. O Amaral foi lá comigo, não. Não, o Amaral fez uma arma dele lá, o cara fez pra ele, que é o Akai. Que é ali de... Ali de... Da Sunrise ali, ali de Forlado de El. Ali é o que? Ele é Forlado de El. Ali é Forlado de El, na Sunrise. Ele fabrica. É, ele tem uma... Ele não compra kit, ele não compra nada, ele faz tudo. Ele faz tudo. A única coisa que ele pega é o grip. Ah, o grip ele compra? É, alguns grip, ele tem o grip dele que ele faz, mas alguns grips ele pega direto da STI, que é a Stacato hoje em dia, né? Ah, que é o injetado de plástico. É, a Stacato comprou a STI. Aí muita gente ficou falando que até, vou pegar nesse assunto, muita gente ficou falando que, ah, como vem agora, a STI não é mais a mesma, não sei o que. Realmente não é mais a mesma não, é melhor. É melhor mesmo. É, realmente. Eles pegaram aquela Stacato DVC, que era a arma que todo mundo queria pro Trigam, pra tudo, que era aquela toda prateada com os detalhes dourados e umas partes pretas. Maravilhosa, linda arma. Atirei com ela já uma vez, nunca tive uma. Se tivesse, não tinha vendido. Mas... Se tivesse, tava aqui. Se tivesse, tava aqui. Mas... Eles melhoraram a arma. Melhoraram a arma. As únicas coisas que eles não fizeram muito de opção é que todas as armas deles são pretas, né? E como o nosso amigo já gosta muito de pistola preta... Mas, em geral, eu gosto de pistola preta. Então, só entrar na Stacato aí, lá só tem pistola preta. Só tem pistola preta. Deixa essa deixa aí pro já. Já, já, gosta de pistola preta. Eu gosto de pistola preta. Eu vou botar um videozinho. Eu gosto de pistola preta. Então, cara, tem muita opção. Só que vai do seu bolso. Aí, igual esse Akai, ele faz essa... Esse cano... Ah, é verdade. Foi até o dia que você me mostrou. Foi na hora do Akai. Ele faz o cano com o compensador junto. Só que ele faz uma coisa que é acima disso. Ele não usa o compensador. Ele faz um enluvamento no cano com o tango estênio. Pra deixar ela pesada. Pra deixar ela pesada na frente. Então, ele usa o cano bull. E ele faz um enluvamento. Se vocês entrarem lá, Akai. A-K-A-I. Vocês vão ver lá que tem essa parte do enluvamento que poucas fábricas estão fazendo. A Atlas faz. E o Akai faz. E o Akai faz. Só que eu vi ele fabricando. Quando chega na loja dele, chega os tarugos de aço, as faras grandes. Tipo assim, 10 metros. Tá ligado? Ele é indústria, né? É. Ele é alucinante. Ele é indústria, né? Porque ele trabalha só ele mais duas pessoas. Ele mais duas. Ele faz cada arma louca. Só que aquele tipo de cara, que se você pega a parte da alien, você não pode ter erro de gatilho. Se você tiver erro de gatilho, a arma vai engasgar. Porque a arma dele é muito precisa. Só que é uma arma que aí ela tá girando entre cinco e quatrocentos, cinco mil dólares. A mais, Fih. Não. A normal, a simples, vinte e onze, normal. Vamos lá. Ah, você tá falando da basicona. A basicona desse estilo assim, da Stacato XL. A basicona dele. É 30% mais caro que ela. É, é cinco pontos, cinco trezentos. E essa é uma encomenda. Sim. E você pode escolher também, o interessante dos Estados Unidos é isso. Você pode botar o serial number com as suas letras. Você pode escrever o seu nome. É, você pode escolher o que você quer. O número de série da arma. Isso é bacana. Quando o cara fabrica a arma pra você. Quando eu fui comprar a minha vinte e onze, você me contou a história do Akai. E aí eu fiquei... Inclusive você tem duas armas maravilhosas de competição aqui. Tem. Ah, cadê elas? É verdade. Eu já mostrei. Estou já mostrando as suas. As Bull? Nossa. Não fica, não perde por muito pra essas armas não. Mas então, o que aconteceu foi o seguinte. Quando você falou do Akai, eu fiquei doente pra comprar as armas dele. E aí, até aquela que ele fez pro filho do Trump. Puta, aquela cara. Que é incrível. Tipo, é o... É uma obra de arte. Se eu comprar uma arma dele, vai ficar exposta dentro de um vidro. Porque a arma dele, pra mim, é uma obra de arte. E eu considero uma obra de arte de verdade. Mas é um pecado de comprar uma arma da Carla e não atirar. Eu não vou atirar. 90% das minhas armas não atiram, Carla. É verdade. Eu, inclusive, compro arma que não funciona. Só pra eu ter historicamente aqui. Mas isso é arma histórica antiga de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. É antes de Primeira. Guerra Civil. É. Aí, cara, eu entrei no site do Akai e... Acai falou. Ele tinha duas armas disponíveis. Duas. Começava em 7.5. Começava. Essas aí são as opens dele. As opens. Isso aí. Que é o que eu quero. Do Akai é um negócio bonito. As opens dele é linda. E você... Quando você pede pra poder fazer pra você, ele faz a cor que você quer. Eu gosto de preto dourado. Na parede pela minha gloca que eu mandei fazer. Eu gosto de preto dourado. Tô quase mandando pintar pra tampouro. Preto com meu atalho dourado. E já tô querendo fazer na minha estacato o cão, o gatilho... O resto é sempre preto. E talvez uma pinturinha na estrela ali da estacato ali. Tudo que o que o Alexandre faz... É esse mesmo. Então, o interessante do Akai é esse. Você monta a arma do jeito que você quer, cara. Você faz aí, na medida do possível, a cor que você quer. O corte no ferrolho do jeito que você quer. Se quiser inventar, ele... O que ele vai... É, o que ele vai fazer? Vamos supor assim. Ele vai falar assim, ó. O ferrolho da arma... Tem que ter esse peso. Então, se você... Eu vou escrever meu nome. Eric. Ó, não dá pra você colocar o C. Ela vai ficar muito leve. Me aliviar. Então, ele vai fazer na medida do possível. Pra não perder a funcionalidade da arma. O principal dele é a funcionalidade da arma. E o melhor de tudo é que é tudo feito ali dentro. E o cara tá ali, velho. Direto. Você vai lá, ele tá lá. Você olha, você vê a mão. Mano, o cara trabalha pra cacete. Ele faz o que ama. E faz muito bem feito. Muito bem feito. Não tem uma arma dele ainda, mas vou ter. Eu quase comprei aquela preta dourada. Lembra? A 2011. O dia que você me falou, eu fui atrás. Ele tinha aquela que eu quis, que era aquela preta e vermelha. Mas eu olhei e aí foi onde eu conversei com o Marcelinho. O Marcelinho, que é colegão do cara da Bull. O que é uma arma muito honesta, muito boa. Pra mim, das 2011, a mais honesta de todas. Honesta de preço. De preço. E qualidade. Sim. E aí ele me falava dessa Bull, conseguiu pra mim uma Bull, uma 2011, na Single Action. Eu acho que foi 2.4, 2.7, um negócio assim. Uma arma incrível, cara. Incrível. E aí na sequência eu comprei a 1911 da Bull. E eu acho, a Bull chegou no Brasil, né? Já tem representação no Brasil. E tem muita gente que importa a Bull pro Brasil. Eu acho que uma arma foda. O Amaral tinha uma Bull. Eu acho uma arma foda. Não era de competição, dele era de 1911. Mas ele tinha uma Bull. É, e tipo, quando comparadas com esses carros de corrida aqui, ela tá ali. Tá ali, tipo, um preço super acessível. Super acessível. E eu gostei, eu queria do Akai. Verdade, mas tipo, na hora que você vai mandar uma caída pra comprar 3 da Bull, eu acho que eu vou mandar uma Bull. Tipo assim, olha, eu queria, ainda vou comprar ainda a Combat Master. Mas você para e pensa, pô, cara, o preço da Combat Master, eu compro a esta carta e eu compro a MCX. Né? Balança, né? É. Balança. Entendeu? Tem gente que, tipo assim, não tá nem aí, vai pegar e vai fazer. Eu vou, um dia eu vou comprar. Não é uma coisa agora. Antes disso ainda tem uma listinha aí, né? Um Rhino, uma 0.50 da Barry. Vai, cara, eu quero a 0.50. Mal quero a 0.50 do... Do... Pô, eu fugi o nome do cara agora. Um cara aqui de tampa. É, eu tô ligado, esqueci o nome dele também, fugiu o nome dele também. Nossa, daqui a pouco vem. Mas o motivo da Barry que eu gosto é o desenho da arma. Você tá ligado que eu... Pra que assistir o Robocop? Você tá ligado que eu, eu gosto da arma, tem que ser bonita e boa. É o que eu gosto hoje em dia. Das armas. Por isso que eu tenho essa coleção aqui que eu gosto. Tirando a XC que não é minha. Mas eu, eu, eu gosto da Barry. E o impressionante que eu gosto da Barry, a semi-automática bullpump. Eu gosto daquela com o carregador atrás do pistol grip. A arma de bateria. Cara, eu acho ela linda, velho. Aquela arma é bonita demais. E tem que ser a Coyote-Tan. É incrível. Ela é maravilhosa. Eu acho o design da Barry muito mais bonito. Mas muito mais bonito que do... Bom que ela é 8 dólares o tiro, né? Não, tá bem, só 3 dólares. Baixou já? Tava 7 pra acertar no tiro. Não, a munição da CBC da Fonte 50 é 3 dólares. É mais barato. E... Tava 7 pra dar conta, cara. Não sei o nome dele agora. Marcos, ele... Veio o nome agora pela cabeça. Pra mim, tipo, o GA tinha lhe contado a história que a Ponte 50 semi-automática do Serbu é mais precisa que a do... Que é a Barrett. E aí eu fui assistir uma entrevista do Serbu. O design não é... É muito bom o design, mas não chega nem aos pés do design da Barrett. Eu acho que o design da Barrett foi bonita. O design da Barrett foi bonita. O design da Barrett foi bonita. Esse é o motivo. Só que aí eu tava vendo a entrevista do Mark Sebu para o Ian McCauley, do Forgot Weapons. E aí o Ian perguntou pra ele, falou assim... Qual que foi a tua intenção no design da arma? Porque ele participou da concorrência com o Exército Americano. Aí ele olhou pro Mark, o Ian, e falou assim... Pra mim. Ele falou, mas você não pensou? Eu falei, não, tem nada que pensar em investimento com o Exército Americano, não. Eu fiz a arma pra mim, eles que se interessavam. Tem todo o respeito. Tem tanto foi que o Exército Americano pediu a participação dele, ele não entregou o projeto, porque ele tava desenvolvendo pra ele. Ele entregou dois meses depois do prazo. O protótipo dele é mais preciso que o da Barrett, e ele poderia ter ganhado a concorrência, mas ele não se interessou, ele se retirou da concorrência. Ele tá milionário. Ele simplesmente faz por amor. Ele gosta. Tem todo o respeito. Ele se autoproclama gun nut. E eu vou comprar só por causa disso daí. Eu vou comprar no futuro. Inclusive aí tem o ruborinho aí da arma dele que estourou. Ah, mas ali foi munição slap, né? Muita gente que fala... Pra quem não entende munição, sabe aquela munição encapsulada de tanque, o flechete, o penetrador? Munição slap é aquilo ali. Ela tem uma cobertura de plástico, na hora que ela sai do cano, ela abre. O freio de boca que estava naquela .50 que o... Como é que chama aquele menino? Ah, esqueci o nome dele. Ficou todo machucado. É, é esqueci o nome dele. O freio de boca daquele modelo do Serbu não é pra munição slap. Isso é declarado. Ele usou porque ele não sabia. E ele já assumiu esse erro. É a mesma coisa você colocar diesel no seu carro a gasolina. É, foi basicamente o que ele fez. Basicamente isso aí, pra poder ficar mais fácil de entender. Ele colocou a munição errada numa arma que tinha um freio de boca inadequado pra usar na munição slap. Foi um erro dele. Ele cometeu, ele assumiu a culpa. Quando você compra isso, você assume. Por exemplo, é o que eu falo do 300 blackout. Se você colocar o magazine de 5.56 no teu 300... Se você colocar o magazine de 300 blackout no seu 5.56, ele vai dar falso redspace. Você vai explodir. Só que ao contrário, você consegue. É, porque ele é mais fino. Vai explodir do mesmo jeito. Mas não, se você consegue... Não vai explodir o upper. Não, você consegue usar o magazine de 5.56 com munição de 300 blackout. Ele funciona. É por isso que ele vai explodir. Vai dar falso redspace. Vai explodir, porque ele vai travar no cano. Tipo, você tem que assumir. É uma coisa que você tá se assumindo. Se você colocar, a culpa é toda sua. É. Exatamente. Você que errou. Mas a do Mark Serbu lá, foi cagada do menino. Ele colocou a munição, que ele não sabia. E assumiu o erro. Sim. Mas no mundo da arma, cara, é... É gosto. Você gosta. Eu não sou atirador de longa distância. É. Não sou bom. Vou brincar aí 200, 300 jadas. A gente consegue brincar. Se você quiser fazer uma brincadeira legal, assim, com as coisas que a gente tem acesso aqui. Pô, você compra aí uma... Vamos pra SIG, que eu tenho SIG, né? Você compra uma SIG Cross, que é um riff da SIG muito bom, muito honesto, que compete com os da Savage, com os Remington 700. É um riff muito honesto. Os da Tica. Você pega um kit desse aí, um riff desse, com um novo kit daquele do Scope dele, que auto-ajusta junto com o Remington Fire. Ah, é. Com o computadorizado. Porque existe, né, a mira que já ajusta normalmente, que é na Tracking Point. Mas por conta de patente, a SIG, pô, fez um... A sacada. A sacada do caraca. Ele pegou o Scope que ajusta, porém, em vez de fazer todo nele, ele fez o Wi-Fi, Bluetooth, desculpa, Bluetooth conectado com o Rangefinder. Então, você clica com o Rangefinder que você quer, o Scope ajusta pelo que você quer acertar. Pelo alto, você tá querendo... Procura, né? E ele tá dizendo lá na caixa, lá, é tipo assim, é quase impossível você errar com a munição que você colocou. É um aplicativo no telefone. Eu nunca usei, eu só vi a respeito. Você indica a munição que você tá usando. Você indica a munição que você tá usando. Clica ali que você tá usando, aqui, lá, Hornady, tantas gramas, tal, 6.5, botou lá. Aí o Scope vai entender que é pra aquela munição. Já tá calibrado. Então, é difícil você errar 700 jadas. 700 jadas é 7 campos de futebol americano, velho. Eu acho isso uma viadagem sem tamanho. Mas que loucura, né, velho? Olha a tecnologia, cara. Cara, você tá qualificando... Foi a mesma coisa da criação do Red Dot durante a Guerra do Viettão. Você tá qualificando uma pessoa que não tem essa capacidade a estar usando esse equipamento. Exatamente. Um nu que vai atirar. Mas o Checking Point foi criado pra guerra. É isso que eu tô te falando. Você não para pra pensar. Eu não entendo nada de balística. Eu não entendo nada de longa distância. Se você... Suponha temos que você entende muito. Com um rico desse, eu tô em pé de igualdade com você. Não 100%, mas tipo, de zero, eu subi pra 70% de igualdade. Sim, sim, sim. A tecnologia tá ali pra igualdade. Eu, como atirador, eu acho que foi o risco. Além disso aí, a galera que atira mesmo, eu tenho alguns amigos aí, você tá ligado, a galera lá do exército mesmo, que são ex-DMC, os caras que eu conheço. Cara, acima de normal, sem esse kit, sem nada, acima de 400 jadas é difícil pra cacete se acertar um pneu de carro, velho. É, que você tem que conversar muita coisa, né? Ainda mais aqui, a umidade, a velocidade do vento, a temperatura, velho, é muita calca, eu tô fora, eu vou aqui, ó. É um brincadinho simples. Vamos nos brinquedinhos simples aqui, já. Escutar só o... Pronto. Dá pra os amigos tirar. Dá pra os amigos tirar. Ah, tira esse negócio aí. É, uau, estacato. É, o meu maior que o seu, uau. Meu grandão. Meu grandão, olha o estacato. Ele é no caralho. É, cara, é um mundo viciante, tipo assim, a gente faz isso porque a gente gosta, né? Não é... Meu meio de trabalho. Não é visível. Pelo contrário, arranca dinheiro do meu trabalho isso aqui, ó. Arranca dinheiro de casa, cara. É, com força. Mas, não, eu não posso falar isso no vídeo, né? O valor das armas, em casa, é tudo 599. Aqui em casa, eu tô ganhando o carlinho. Outra pistola? 599. 599. É, uma promoção danada. Eu tava com o... Nossa, fiz um favor pro dono da loja. Ele me adora. Ó, brother. Sempre tem que rolar alguma coisa, né? Senão... Tem a história do Vito, né? Lá da... Da Only the Best. Da Only the Best. Vem com a sacolinha. É, é... Vito's Pizza. É... É... A sacolinha dele de você levar as coisas de arma, tudo é uma sacola de pizza. É uma foto de um pizzaiolo segurando a pizza, assim, ó. Aí escrito Vito's Pizza. Você entra em casa com a caixa da tua arma, você acha que você passou na pizzaria da tua arma. O Vito, é americano, gigante, claro. Maior coleção de AK. Maior coleção de AK dos Estados Unidos é dele. Eu acho que foi uma das maiores do mundo. É, uma das maiores do mundo. Ele tem... Aqui nos Estados Unidos tem umas armas AK-47 das antigas, que são as permitidas ser automática, né? Full automática. Full pré-ban, né? É, que foi... Que eles chamam de grandfathering. Eles não podem mais tomar de você, que foi antes da data que eles proibiram, né? Então ela não pode ser tomada. Só existem nove desse modelo nos Estados Unidos. Ele tem cinco. Das nove, ele tá com cinco. Das nove, ele tem cinco. Não dá pra você ver como é que é o nível do cara, né? Cara, teve uma vez que eu cheguei na loja dele, durante a pandemia. Eu falei, ah, eu vim ver uma arma e tal, né? Ele falou, tá tudo aí na parede. Aí eu falei, porra, tem arma pra caralho. Ele falou, não, só tem cinco armas pra vender. Aí eu morri, tinha duzentas armas na parede. Na pandemia aqui, tava uma loucura. A galera com medo aí, negócio de invasão, de tudo. Começou uma loucura de comprar arma, de comprar muita munição. Então os preços subiram demais. Aí eu olhei e falei, que só cinco armas? Aí eu falei, tem mais de duzentas. E falou, não, isso aqui é minha coleção. É só aquelas ali que dá pra vender. A loja, a loja ameaçada. Aí você olha pra coleção dele assim, você vê assim, ó. Cinco Drago 9, um do lado da outra. Drago 9. Não é SVD, não. Não, Drago 9. É que o pessoal confunde a SVD com a Drago 9. Drago 9 mesmo. Mas você vê as AK lá em cima. E essas mais caras, essas que ficam mais no alto. Um dia eu cheguei lá. Isso aqui é uma inspiração de AR-18. Sim. O AR-18 era de chapa. Igual uma AK, era de chapa estampada. Um dia eu cheguei lá. Um sabadão, não tinha nada pra fazer. Eu vi que arma verde que aquela ali é o AR-18. Eu nem sabia que existia AR-18. Eu falei, porra, AR-18? O que é isso? Ele falou assim, a primeira arma que o Eugênio Storner fez quando saiu da arma light. Dois anos depois, eu vim conhecer a história. Eu já comprei algumas armas naquela loja. Aí você lembra o preço que ele estava vendendo há 5 anos. Quanto que vale hoje? Dá uma dor no coração, velho. Ele tem muita coleção dele. Só aquele armalhozinho que ele tem na entrada ali. Tudo com certificado. Ele tem um cornezinho de Segunda Guerra Mundial. Só pra resumir, de tudo que ele tem lá, ele tem a bandana que o Herman Goring usava. A Army Brace original do Herman Goring. Você chega lá, tem o certificado de autenticidade. De todas as coisas que ele tem. Da entrada da loja. O meu mãozinho na gão, comprei dele. Ele tem pistola da época dos nazistas lá. Ixi, tem muita coisa. Na Segunda Guerra Mundial tem um. Ele tem um cornezinho lá que é incrível. O dia que eu fiquei sabendo que ele estava vendendo um mozinho na gão lá. Não precisava comprar um mozinho na minha coleção. Aí falou, tá lá no fundo da loja. Aí falou, tá lá no crate lá. Aquelas caixas. Olha no canto. O cara eram três caixas. Cada caixa com 50 rifle. Sabe? Naquela graxa maquilite. Aquela graxa cosmolim. O olifle. Pra limpar aqui. Aí eu virei e falei assim. Eu queria comprar. Ele falou, mexe aí, escolhe um. Falei, que? Pode escolher. Mexe aí. Ah, esse é pinto do lixo, né velho? É igual de empatia dando aquele cofre dele. Ele saiu, ele voltou. Ele falou assim. É, você está minerando aí mesmo. Porque eu botei tudo separadinho. Estava olhando qual que era o ano que eu ia levar o modelo. Porque tinha o receiver hexagonal. Receiver baulado. Pra saber qual que é diferente. Aí eu comecei a conversar com ele. Ah, estou procurando. Ah, você está sabendo. Você vai procurar aí, né? Cara, só ele tinha isso aqui. Tem coisa lá. É incrível. É a mens... Não é a loja. É a menscape dele. Só que você sabe que ele tem em casa três vezes mais cinco litros. Osuã. Atrás ali do que fica na loja já é incrível. Não, aquela parte de trás que você vê na loja, aquela parede do fundo onde fica o caixa da galera. Aquela ali é as armas que você precisa do papel extra, né? SBR, silencioso. Aquelas armas ali são as armas restritas. Você não pode nem tocar nelas. As que fica lá dentro. As que fica lá dentro, você vê que ele nem pega pra te entregar na mão. Ele pega, te mostra. Assim você não pode nem tocar nelas. E você tem que ter a licença três, que eles chamam, né? E ali dentro tem coisa pra caralho. Porque se a gente olha de fora... Cara, teve uma vez que eu cheguei lá... O meu silencioso que eu tô esperando é de lá. O Trash Noda. Teve uma vez que eu cheguei lá naquele corredorzinho do meio que tem lançador de morteiro. Sabe quando tinha aquela 20mm? Vendeu, né, cara? Vendeu. 10 mil dólares. 10 mil dólares, 20 mil. Eu cheguei, eu olhei e falei, é .50 e deu aquela risada. Não, esse é 20mm. Uma arma finlandesa, anti-tanque, cara. De antes da Segunda Guerra Mundial. Até apareceu um vídeo há pouco tempo. O pessoal falou que era uma barreira de .50. Eu até bati o olho. Eu falei, cara, é uma arma finlandesa, 20 milímetros. Lá você consegue... Engraçado de lá, desses lugares, você consegue comprar os lançadores de míssil. Claro que eles são inativos. Não funcionam, né? Lançador de foguete. É, lançador de foguete, desculpa. Você compra eles, custa, tipo, 380 dólares. Se enfeitar, né? Tem aqui esse monte de cofre, um monte de coisa. Eu pensei em comprar... Será que dura um aí? Você é 380. A última vez que eu vi, o Bruno tem um. Ele comprou? Ele tem um, dele é verde. É, 380 dólares. E você pode comprar também o foguete. Só que também é inativo. É fake. É fake. É só o desenho. É só o design. É só o design. E pra mim, cara, isso é que você falou, Vitor, é o FFL mais antigo da Flórida. Da Flórida. FFL é a licença de você vender armas, de ser lojista. Fabricante, lojista, monte de coisa. E quem passa ali não dá nada. É lógico, cara. É um verbo. Você olha, você passa na frente, na hora que você entra. Cara, é... Ah! Você acha de tudo, ó. Cara, a primeira vez que eu fui lá já foi impactante. Puta que pariu. Aí é o contrário da Palm Beach Tech. A Palm Beach Tech é uma loja pequena, mas é uma loja só de grife. É só as coisas... É só as coisas, assim... O básico lá é isso aqui. É, ele falou lá. A loja mais barata que ele tem vendendo é 2.000 dólares. Não, tinha dois LeverX lá. Era 1.500 e pouco. Que é caro com LeverX. Que é caro com LeverX. Que é um Henry, octagonal... 45,70, lá. 45,70, lá, lá, lá. Só tem as coisas mais... Vamos assim, não é pelo valor. É as coisas mais bam, bam, bam daquele modelo. Então, se você for lá procurar uma Glock 19, você não tem. Você vai achar uma Glock 19 da Agency Arms, daquele Browning. Uma Zeve. Zeve tem. Zeve tem também. Só que aí você vai ver o preço delas é 4.000 dólares. 3.000 por... Que eu não pago. Eu também não. Também não. Também em Glock é Glock. Numa Glock, assim, desse não pago. De jeito nenhum. Tanto que tem as... Tu... Tarantectical, né? As TTI. Da Glock. Verdade. Tem. Tem a 26, tem a 19, tem a 17, tem a 34. Eu vi que é 34. Todas elas são 9 milímetros. Todas as armas do John Wick, pistolas do Tarantactical, todas são 9 milímetros. E uma coisa que ninguém sabe, né? O John Wick vai usar uma nova PCC do Tarantactical nesse filme novo dele. Tinha lá pra vender. Já tinha? Tava lá pra vender. A Sandy Viper é ela também. E ela vai usar a Sandy Viper. Vai usar a Sandy Viper. E o novo filme tá sendo... Dizem que tá sendo filmado na Itália. Que todos foram feitos em Manhattan, né? Não em Manhattan, não. Ali no... Em Nova York. Na frente daquele hotel fininho. Que no filme chama Continento, mas... É o Iron Building. Iron Flat Building, pelo nome. Quando eu fui em Nova York... Tive que ir lá dentro. Tive que ir lá dentro. Minha esposa queria ir pra... Central Park... É... Carlos Baker e... Essas coisas assim. Não, eu... Eu queria ir lá no Flat... Iron Building pra tirar foto. O dia que eu fui pra Nova York. Fiquei muito puto, velho. Eu cheguei lá. Tava cheio de andando em volta do prédio inteiro. Que eles estavam reformando a fachada. É, foi a mesma coisa. Eu fui na... Porra, fiquei muito puto, velho. Eu fui em Nova York pra ir no prédio dos caça-fantasma original. Tava desse jeito. Falei, andando em volta, fechado. Que puto de andando. Não podia entrar. Não podia fazer nada. Eu tava louco pra ir lá, velho. Só pra tirar uma foto. Eu tirei só na entrada do... Tem o símbolo do bombeiro com os caça-fantasma no meio. Fala lá que eu tirei. É, foi a mesma merda. E o intrépide, né? O intrépide tem que... Ah, sim. Eu fui lá na parte do centro pátio. Tem uma parte que os filmes, né? Do filme do John Wick tem lá. No final lá do filme. Fui lá naquela pátio que ele medalhou no chão. É isso aí. É isso aí, galera. Um vídeozinho curtinho. Duas horas e meia. Nós temos feito vários vídeos dele aí, né? Eu vou lançar a primeira parte dos rifles. E depois eu vou lançar a segunda parte das pistolas. Que são uma hora a cada. E depois, nas próximas semanas, eu vou cortando e fazendo os cortes arma a arma. Mas fica aí a dica pra todo mundo aí. A galera do Brasil que gosta de ver coisa diferente. É, o Instagram tem aí, ó. Palm Beach Tactical. Você vai achar no Instagram dele, ele segue. Tem o teu Instagram também. Tem o meu... Não, não precisa seguir o meu não. Siga o que você quiser. É, Gun Builders. Gun Builders Florida. Mas tá lá só pra ter. E... Cara... Jairinho Saldanha, pra quem quer aprender isso aqui, ó. Ó, eu não sei nada. Eu sei isso aqui. Pra quem quer aprender a ação. A ação. Aprender sobre, entendeu? Ele vai ter muito o Gatão Fogre porque ele é patrocinado por eles. Então, exercício. Movimento, exercício, como treinar. O que que ele usa, o que que ele faz. A história dele, a história do pai dele, do Roberto. Pô, cara, é... Ó, super assunto pra quem gosta de arma, entendeu? É quem gosta de competição de verdade, é ele. Quem gosta de competição de verdade, tipo assim, é um cara que tem que ter o respeito de todo mundo. Porque, cara, o que esses caras tem de história, o que esses caras tem de medalha, ou o que esses caras rodaram o mundo. E gastando o bolso, né? No início, é gosto. Igual esse aqui, cara. Esse aqui é gosto. Eu não ganho dinheiro com isso. Nem ele. Isso é gosto. Isso é nosso. A gente ganha briga, né? Porque a UFJ é um saco. Verdade. Ele gasta dinheiro. Ele gasta. Entendeu? Então, galera, velho. É. Tem uns canais bons aí pra poder seguir. Uns bons. Também tem uns ruins, mas... O exemplo é que nem eu falo, né, cara? Eu comecei isso aqui do cara do GA, ó. Coitado do GA. Que gastou naquela coleção dele. Rapaz, o GA tem arma, tá, gente? Tem arma. Ele penera tudo lá. Mas também... É dodói de arma. Deixa eu ficar quieto. O GA é dodói de arma. Tem o André também, do Modern Range. Tem bastante coisinha. O André gosta bastante de AI-15. Todos os calibros de AI-15 nobre, ele pega. Verdade. 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 Tem bastante das armas legais também, ele. Agora o... É. Agora... Bastante treinamento. Ele tá o gabichinho no treinamento agora também. É? Tem o Marcelinho, que eu tô botando pilha nele. Pra montar o canal. Ele tá mandando gente pra mim. Tá bom. Ah, filho, o Gordinho tá correndo horror. Eu tô botando pilha nele. Começou a brincar com ele também. Então, ele chamou pra ele. Ele falou. Ó, pega o seu, Carlinho. Vamos fazer uns treinamentos. Vamos correr. Cara, eu gosto de filmar. Eu te falei isso. Pra mim, fica... Voltando e voltando. Se um dia quiser, eu sei a Bela ou o Marcelinho. Eu quero ir só pra filmar. Ou então pegar um drone maneiro e botar o tracker. É, eles fazem o tracker por imagem. É, também tem mais. Vai atrás. É, bem bacana, cara. Cara, o problema meu é... Você sabe, o meu é tempo, né? É, o nosso problema. Cara, a gente brinca. Quando eu cheguei aqui, eu virei pro Carlinho e falei assim. Cara, como é que vocês moram num lugar tão foda e não fazem nada? Se for brincar, isso daqui a dois anos na conversa. Eu falei, isso porque você não tem filho, não é casado. Quando você casar, tiver filho, você vai ver como é que é. É, a gente brinca que aqui na Flora do Minuto tem 30 segundos. Aqui passam muito rápido as coisas. E tipo assim, só meus amigos que vão saber disso, né, cara? Igual eu falei, eu não dependo disso aqui, não. Tem uma empresa de ar-condicionado aqui porque é muito quente. Então, no inverno, não quer dizer, no inverno eu tenho tempo. É, ali, ó. É um presente, ó. Se vocês não tem, é amigão, tem alguém. Aqui, ó. No inverno, cara, eu tenho tempo pra brincar, pra minha família, pra viajar, pra tirar. Agora, no verão, eu até brinco com ele. Ele nem meu cachorro me conhece. O verdadeiro Michel Peludo é meu cachorro. Tchau, ele. Não dá, cara. Tipo, pra gente é foda. Você tem que sacrificar muito. O bem mais precioso aqui é tempo. Sim. Não sobra tempo pra nada. Sim. E quando você tem filhos ainda, pequenos, Leva um pra futebol, leva um pro kickboxing, leva outro pra não sei o que e vão atirar e vão... Às vezes a galera não entende. Tipo, eu não ganho nada. Já não ganho nada. Deve ganhar alguma coisa, irmão. Já ganho. Perto do que ele gasta, eu não ganho nada. A gente não ganha nada com isso. Tipo, às vezes você perde tempo aqui e a gente... Eu não tenho pretensão de ganhar nada. Eu quero só mostrar o nosso ponto de vista com a mão no negócio. Sim. E a gente não é especialista, a gente é competidor. De jeito algum. É. Eu gosto de brincar. A gente é afegão médico. A gente é afegão médico. Tipo, tá mostrando como um usuário comum. Seu especialista em ar-condicionado, pode vir no peito aqui que o papai mata. Traça, né? É. Agora... Você vai perder o tempo do caralho, porque hoje a gente tá gravando isso. Quantas horas já? Ah, eu cheguei aqui, comecei a gravar três horas da tarde pra poder brincar. A gente tá gravando as sete horas. É. E faz as tomadas, depois volta, depois grava. Vai comer alguma coisa, volta, acaba a bateria. É, acaba a bateria. Aí minha filha tem que pedir atenção. Tipo, a família tá te ligando. Tô há três horas da minha casa. Vai dormir aqui, né, Lila? Tô. Vai dormir aqui, não dá pra ir embora. Boa, dá, não. Tô há três horas da minha casa. E a família ligando. Nós não tão ganhando nada disso aí, cara. É só pra mostrar pra galera que tem curiosidade. Tipo, eu ser famoso, ser famoso pra quê? Ser conhecido pra quê? Nem gosto disso, você tá ligado disso? É só contar história mesmo. É só contar relato de curiosidade. Às vezes a pessoa tem curiosidade. Tipo, um negócio desse, cara, é difícil chegar no Brasil. E se chegar, é 50 contas. E se chegar, eu vou chegar na mão de cara muito rico. Sim. Mas o cara, que às vezes nem tem grana pra comprar uma arma de Mataurus lá no Brasil, ele tem curiosidade. O cara não fala inglês, porra. E aí, tipo, tá aí tá gente aqui trazendo isso aqui. O que a gente ganha com isso? Nada. Inclusive, tipo, só em equipamento de fotográfico pra fazer isso aqui. Já dá outra arma. E aí tem medo pra reclamar do som. Ah, o som não tá bom. Não, não te preocupar com isso, não. A condicionar tá geladinha aqui. É, o ar tá gelado. Não vou precisar mais colocar de um liquidificado. Não, e outra coisa que a gente escuta direto, eu pelo menos escuto com os dados. Nos Estados Unidos é fácil. Não, velho. Fácil pra... Não é. Na cabeça de quem pensa. Primeiro que pra você comprar nos Estados Unidos, você tem que ser cidadão. Tem que estar legal no país. Já começa por aí. Então, não é fácil. Segundo, o salário mínimo nos Estados Unidos não é do jeito que vocês pensam. Pra quem trabalha, assim, muito americano aí. Muita gente que trabalha aí no dia a dia normal. Pô, os caras ganham 500 dólares por semana. Só que eles gastam o custo de vida, principalmente aqui na Flórida, é altíssimo. É carro, é seguro, obrigatório. É casa, é internet, é telefone, é isso e aquilo. Então, o cara vai conseguir salvar pra ele, ele faz um salário mínimo, vai pagar um aluguel de um quarto em um lugar, ele vai salvar pra ele 500 dólares por semana. Não contando se ficar doente, tem que comprar um remédio, tem que comprar um tênis, tem que comprar uma roupa, entendeu? Então, aí você vai pra comprar um negócio desse, né? O que é um que pode ter? Não. Você tem que estar estabilizado. Não é fácil, cara. Não é fácil. Tem que estar na aula no bom tempo. Não é fácil. Ele conhece bastante da minha história. Hoje em dia, a gente tem isso tudo aqui, mas pô, eu tô com 20 anos aqui trabalhando. Não tô aqui há 20 dias. O único que cortou filo fui eu. Quem perde dinheiro, ganha um conselho. Quem perde um conselho, ganha dinheiro duas vezes mais. Eu discutei e vi bem. E tem muitos que não escutam. E tá tomando na orelha. Eu já tomei muito na orelha. Eu cheguei na dificuldade que todo mundo queria pisar na garganta. Você tem dois momentos. Você aprende com a dor, você aprende com o amor. É desse jeitinho. É desse jeitinho. E a galera tomando na cabeça. É, não tem vida fácil não, cara. Hoje, depois a galera, tem uma galera que tá aqui já faz tempo, que batalha, que corre atrás, tipo assim, igual o nosso trampo. Não é só pegar e trabalhar. Você tem que ter licença. A gente tá aqui e sabe disso. Você tem que ter segundo. No Brasil, você vai trabalhar com ar-condicionado, alguma coisa. Você aprendeu o trabalho, você compra um carrinho, montou uma empresa ali, um MEI. Né, uma empresinha simples ali. Mano, você vai emitindo nota e vai trabalhando. Aqui, mano, se você não tiver licença, você não compra a máquina. Você não tira o seguro. E se você não tiver documento, você não tira a licença. Aí, você tem que fazer o seguro. O seguro aqui é obrigatório. E vai embora. Então, não é? É seguro. Seguro da empresa, seguro do carro, seguro comercial do carro. Você vai escalar, você vai escalar. Tem essas coisas também. O seguro do seu carro pessoal não pode ser o seguro do carro da sua empresa. Você carrega a ferramenta. Ficora. É, então não é só achar que vai chegar. Tem um milionário que vem pra cá. Sim. Investe. Investe. Compra casa, compra isso, compra aquilo, compra um... Mas o cara já era. Não era um afegão mesmo. E tem a galera também da internet hoje em dia que sabe fazer dinheiro na internet. Daí eu... Não. O último dia que fosse fácil, todo mundo na rua tava aí, milionário. A gente trabalha oito horas por dia. A gente tá gravando videozinha aqui já faz sete horas, cara. Desse jeito. É isso aí. É isso aí, galera. Fica aí aquele agradecimento pra quem chegou no fim. E daqui a pouco vai rolar também. A gente vai fazer um videozinho da gente atirando com os brinquedos. Não adianta só mostrar também. Porque aqui a gente mostra as armas, né? Os suprassumos. Vamos pegar mais um pra terminar. A gente mostra... A gente mostra os suprassumos. E fica pegando fotinho de internet. E vamos mostrar também elas funcionando. Funcionando. Né? Isso aí. Isso aí, Satinho. Não vou tirar que sai nada. Você vai ficar. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Valeu.